Olá, muito boa noite pra você. O Boletim em Tempo desta sexta-feira está no ar. Um adolescente foi morto a tiros e o irmão dele baleado por um traficante no Monte das Oliveiras, zona norte de Manaus. Mas o alvo era um outro irmão das vítimas. Os detalhes com Priscila Gama. Mariana, o crime foi no início da madrugada de hoje no Monte das Oliveiras. Os irmãos Ronald Pereira de Paula e Ronaldo Pereira de Paula estavam em frente à casa deles quando um homem se aproximou e perguntou do outro irmão, Renato. Ele não estava na casa. O suspeito atirou contra os dois e fugiu do local. O adolescente, Ronald, foi atingido com dois tiros na cabeça e morreu na hora. Já o Ronaldo foi alvejado na perna, no tórax e no pescoço. Ele sobreviveu, mas está internado em estado grave no Hospital 28 de Agosto. O crime é investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros. Eu volto com você no estúdio. O corpo de uma mulher que aparenta ter 30 anos de idade foi encontrado hoje, próximo ao Igarapé do Franco, na Avenida Brasil, bairro Compensa, zona oeste da capital. A vítima estava despida e o motivo da morte ainda é desconhecido. Mas a polícia investiga se foi homicídio, abuso sexual ou morte por overdose. O corpo foi levado ao Instituto Médico Legal e ainda não foi identificado. E o movimento nas principais saídas de Manaus foi tranquilo hoje. Mais de 10 mil pessoas já pegaram a estrada ou embarcações para passar o Réveillon fora da capital. Essa família chegou cedo ao porto da Ceasa. Eles vão passar o Réveillon no interior. Nós vamos para o Tazas, passar o Réveillon lá com o nosso amigo. Sem sombra de dúvida, é mais tranquilo. E para quem está buscando a calmaria, o interior é o ponto ideal de destino. Alguns seguem de carro, outros de lancha. Mãe e filha garantiram logo o lugar. Gostam de ver a chegada do ano novo em casa. A gente vai para lá, passeando Natal aqui, ano novo a gente vai passar lá, onde a gente mora. Cadeiro Castanho. Mas pelo menos hoje o movimento no porto da Ceasa foi considerado tranquilo. Pela manhã está sendo devagar, mas esperamos que pela parte da tarde as coisas melhores. E amanhã, que vai ser o grande dia, nós esperamos em torno de 10 a 15 mil pessoas aqui. Nós temos já todo aqui, a quantidade de lanchas preparadas para isso. Na barreira de Manaus já tinha família pegando a estrada. Figueiredo, 111. Eu moro em Iranduba, né? Não estou saindo tanto da cidade. Estou saindo um interior para o outro interior, que é mais tranquilo. Desde ontem, mais de 10 mil veículos deixaram a capital com destino aos municípios da região metropolitana. Presidente Figueiredo, Itacoatiara, Manacapuru, Novairão e Itapiranga são os mais procurados. O movimento hoje foi considerado tranquilo, no porto da Ceasa, na barreira de Manaus e aqui na ponte sobre o Rio Negro. A expectativa é para este sábado, quando 15 mil veículos devem deixar a capital com destino aos municípios da região metropolitana de Manaus. E para quem vai pegar a estrada, nunca é demais lembrar. Aquela revisão básica no carro é fundamental. Acabei de trocar óleo, checar pneu, água, tudo em condições de viagem. Eu sou estradeiro, aí eu sei como é que procede. Nessa época, o número de veículos nas estradas dobra por conta do feriado. Pneu, óleo, água e combustível tranquilo. Importante porque vai toda a família. Isso, vai isso mesmo, meus sobrinhos todos estão aqui. Por isso, a atenção dos motoristas deve ser ainda maior. A Ponta Negra já está fechada para banhistas e só reabre no domingo. Mas olha, teve gente que aproveitou a manhã desta sexta-feira para tomar banho no Rio Negro. As crianças aproveitaram a água gelada do Rio Negro. Eu gosto de ficar aqui no rio brincando. Ah, tá. E hoje, tá legal para tomar aquele banho? Tá, muito legal. Você também ficava a tarde toda aí? Ficava. Você gosta de tomar banho de rio? Gosto. Por quê? Porque é legal. Esse banhista tirou a manhã para praticar stand-up paddle. Agora são exatamente nove e meia da manhã. O pessoal aqui na Praia da Ponta Negra está aproveitando as últimas horas de banho de 2016. É que no fim da tarde de hoje, a Prefeitura vai colocar gradiz para dividir o rio da praia. E o banho só vai voltar a ser permitido aqui quando o dia estiver amanhecendo em 2017. Já o acesso à praia vai ser permitido até às dez horas da noite de hoje. E liberado amanhã, às quatro horas da tarde, para quem quiser chegar mais cedo e garantir um lugar para assistir a queima de fogos e os shows. E tem gente que veio de longe para curtir a festa aqui. Essa família do sul do país chegou no último domingo para conhecer a Amazônia. Não tinha visto. Praia de Rio, não. Muito lindo. A gente está adorando estar aqui. Muito lindo. Muito organizado. A gente viu que o Réveillon aqui vai ser um show. Estamos na expectativa para ver o grande show. São esperadas mais de 200 mil pessoas aqui na Ponta Negra e várias atrações, inclusive nacionais. São 12 toneladas de fogos de artifício na Ponta Negra, três balsas, Israel Novaes, Rabo de Vaca, o show das Estrelas do Amazonas e, sobretudo, muita segurança. O Réveillon aqui deve alavancar as vendas também. 50 permissionários vão trabalhar durante a festa. O espectáculo é grande, né, jovem? Daí a gente poder atender o pessoal que vê o público, né? Vocês querem entrar também ao novo com o pé direito, né? Com o pé direito, com certeza, né? É bom para todo mundo. E já está quase tudo preparado para o Réveillon. O palco foi montado. Amanhã serão feitas alterações no trânsito. A faixa sentido Bairro Centro vai ser interditada. E nós temos o plano B. Dependendo do montante, nós fecharemos as duas vias na hora da dispersão. Mas uma das vias já estará fechada automaticamente. Para você que vende ônibus, nós teremos um acréscimo de mais de 20 ônibus só para a população de Manaus poder chegar com tranquilidade e sair com tranquilidade. Tudo para que a população mantenha a tradição de passar o ano novo em um dos principais cartões postais da cidade. O Código de Defesa do Consumidor diz que nenhuma loja é obrigada a trocar uma mercadoria porque o cliente não gostou, não serviu ou a cor não agradou. As trocas são obrigatórias só em caso de defeito. Mas no começo do ano são as trocas de presentes que ajudam a movimentar o comércio. Fim do ano. Época escolhida por muita gente para presentear familiares e amigos. Já dei para mulher, para filho, para amigo, já dei. O ano novo agora vai ter de novo? Se tiver dinheiro. A gente tem que dar uma lembrança, alguma coisa, né? Porque querendo ou não, eles são pequenos, eles querem... Para eles Natal é presente, né? É um gesto de dar o carinho ali no momento. O presente para ele ali é o carinho, é o amor que tu sente por ele. A maior dificuldade em presentear alguém é acertar na escolha, como o modelo, tamanho, cor. Caso contrário, duas coisas podem acontecer. O presente pode não ser usado ou ser trocado por outro. E nesse caso, o Código de Defesa do Consumidor diz que é opcional da loja fazer a troca para o cliente. Por isso, é preciso ficar atento às regras. Quando você faz a compra em um estabelecimento físico, por lei ela não é obrigada a trocar, a não ser que ela tenha essa política de troca. Então algumas pessoas muitas vezes confundem isso, confundem com a questão da internet, que a loja tem obrigação e realmente aumenta muito esse tipo de demanda aqui no Procon em relação à troca. Apesar da não obrigatoriedade na troca das mercadorias, os lojistas aceitam a opção. O aumento nas trocas nesta época do ano é de 10% em relação a dias comuns. Com uma troca, você fideliza um cliente para o resto da vida, um bom atendimento, tudo isso influencia. Muitas das vezes um presente que o cliente comprou, um sapato que foi para presente, esse presente não ficou legal, o tamanho não ficou legal, a pessoa não gostou. Então esse consumidor tem o direito de vir nas nossas lojas e trocar sem nenhum problema. Ainda de acordo com os lojistas, qualquer mercadoria pode ser trocada, independente de defeito ou erro na escolha. Nas lojas de roupas, as únicas exceções são peças íntimas e vestidos de festa. É, nós não fazemos troca da peça íntima e vestido social, até porque é uma peça íntima, né, vestido social também é uma coisa casual para o evento. Então esses são os motivos de nós não fazermos trocas. Seu Ulival veio trocar o presente da esposa por uma numeração menor. Ele estava sem a nota fiscal, mas a sacola e a caixa do produto garantiram a troca. É, devido a correria, né, na hora, a tumultuação, muita gente comprando, e naquele momento, principalmente para dar de presente. Aí, é, quando chega aí não agrada, né, por motivo de tamanho, número, pouca diferença, né. Já a dona Norma precisou sim da nota fiscal. Acabou não dando nele porque ele é muito fofucho, então vamos trocar. O que a senhora comprou para ele? É uma calça e uma blusa. Aí chegou lá na hora de experimentar? Não deu, ficou pequeno, não. Ficou grande demais, né. Então tem que ser o número menor para ele. Ainda de acordo com o Procon, a política de troca muda de loja para loja. O prazo, por exemplo, varia entre 7 e 30 dias, principalmente quando a compra é virtual. Então, se a loja promete lá, em 7 dias você pode vir aqui trocar, sem nenhum problema, se você não gostou, se não coube, ela é obrigada a fazer a troca. Na internet, é um pouco diferente. No Código de Defesa do Consumidor, o artigo 49, ele prevê que você tem 7 dias para trocar, independentemente da apresentação de defeito do produto, a partir do momento que ele chega na sua casa. É, depois das dicas, é só ir em busca do presente e fazer como a dona Antonieta. Ela levou o filho e as netas para não errar na escolha. Estou pesquisando para dar para as minhas duas netas, já dei para o meu filho e estou também pesquisando para dar para a minha filha. E se der, quem sabe, para outras pessoas, minhas amigas. É tanto presente assim, cabe no bolso? Não cabe tanto, mas a gente vai procurando o melhor que pode. Eu sou Mariana Rocha e este foi o Boletim em Tempo. Outras notícias você acompanha a qualquer momento na nossa programação.